Ela já viveu muitas vidas. Foi atriz de teatro, jornalista, uma das DJs mais queridas da MTV. Professora de inglês, comentarista de futebol e mais! Em tempos idos, foi demitida de uma TV pública por assumir o uso da maconha. Hoje, ela é vereadora de São Paulo. Com vocês, Soninha Francine. Mergulhe! Eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio a flor da pele. Dou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda. Mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer pra mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Bem-vindo ao mundo dos raros. Muito bem-vinda, Soninha Francine. Que honra que nós temos em recebê-la aqui no nosso programa. Ai, eu tô bem contente de ter vindo, de fazer parte aí do seu hall de entrevistados. É uma honra. Inclusive, hein, que a gente tá tentando fazer esse intercâmbio, não é verdade? É verdade. Pois chegou o momento. Eu vou fazer uma introdução aqui, de acordo com esse maravilhoso livro que eu acabei de ler, hoje de manhã, que é da Soninha Francine, dizendo a que veio uma vida contra o preconceito. Vamos fazer um preâmbulo aqui, de acordo com o livro. Atrevida e solidária, Soninha Francine não cansa de nos surpreender. Em uma ação social pela cidade de São Paulo, ela se apaixonou por um morador de rua e por essa paixão foi até o fim. Enfrentando a resistência de todos, não foi uma batalha fácil, mas Paulo finalmente está aqui com ela, com a sua família. Eu acho que a gente tem muita história pra contar, hein, Soninha? Fiquei super curiosa, não parei de ler, hein? Maravilhoso e parabéns, viu? Obrigada. Vindo de quem também tem uma história e tem livros tão lindos. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a eu também pelo elogio. Soninha, vamos começar com uma tríade, né? Apesar de Soninha ser muito popular, famosa, olha só, gente, mergulho na vida, não deixa nada a dever, hein? Soninha, vamos falar da tríade? Infância, adolescência e agora a sua maturidade. Conta um pouquinho lá de trás. Cara, a infância foi muito legal e eu tinha a sensação de que eu estava vivendo tudo aquilo consciente. Eu lia, eu sempre gostei muito de ler, e eu lia as pessoas, às vezes, falando de como elas tinham saudade da infância, elas tinham saudade dos tempos de escola, dos tempos de brincadeira na rua, e eu tinha a noção que eu estava vivendo aquilo daquele momento, que um dia eu teria saudade. Então, eu aproveitei demais da conta, assim, a minha vida no colégio, a vida na minha rua. Eu cresci numa rua sem saída, então a rua era o nosso quintal, a gente jogava bola na rua o dia inteiro. E às vezes, claro, que a gente tinha motivos para reclamar do colégio, por exemplo, né? Ah, as freiras, isso, as professoras, aquilo. Mas eu dizia para as minhas colegas, eu falava assim, mas gente, a gente vai ter saudade disso depois. Então, aproveita agora. Então, eu tive uma infância contente, assim, eu tinha dois irmãos mais novos, gostei muito de ter crescido com irmãos, sempre soube que eu nunca teria um filho só, porque essa experiência de ter que dividir tudo dentro de casa, acho que tem um valor incrível. E aí, na adolescência, eu tive uma fase hiper conturbada, porque eu engravidei com 15 anos, eu estava no terceiro colegial ainda. Um desafio, hein? E eu tive, o meu problema foi o diferente do que se espera quando isso acontece na adolescência. A minha mãe, ela não me obrigou a casar, ela me proibiu de casar. Eu vi essa parte, falei, nossa! Eu queria me casar com o pai do meu bebê. A gente, claro, teve uma relação desprotegida, arriscada, e eu engravidei. Não era a minha intenção, não era o meu plano. Mas a gente queria ficar junto, a gente pensava um dia em ter filhos. Só foi uma tremenda... Antecipou a coisa. Inversão, né? Aí, eu queria me casar com ele, a gente queria viver junto, ele era bem mais velho que eu, eu tinha 15, ele tinha 22. Então, a gente queria ter a nossa casinha, cuidar do nosso filho, né? Arcar com o peso ali da nossa responsabilidade. Da responsabilidade. Foi muito paduro. A mãe não queria deixar de jeito nenhum. Que incrível feminista ela, né? Exatamente. Aí, ela transformou aquilo que a gente lutou pra ser um direito numa obrigação. Quer dizer, era o direito de não casar contra a vontade, o direito de não ter filhos se não quisesse ter. Mas ela fez disso uma obrigação, tipo, casar seria errado. Uma regra. Casar seria errado. Eu falei, mãe, mas eu não tô querendo dar... Como é que ela falava? Casamento é uma instituição falida, você não tem que prestar contas pra sociedade. Eu falei, mãe, eu não tô nem aí com a sociedade. Você queria viver aquele momento. Eu, exatamente, eu quero viver com o pai do meu filho. Que interessante, era a contramão de tudo, né? Foi, foi super conflitoso. Porque, normalmente, as meninas crescem lá com a mãe, não, você tem que casar, ter filho e tal, com você era assim. Né, obrigada a casar sem querer casar. Não, eu queria casar e minha mãe me proibindo. Eu falava assim, imagina, isso não vai dar certo. Que incrível. Mas tudo bem se não der certo. No seu tempo, casar era pra sempre. Com 15 anos de idade. E se separar era um drama, né? Quer dizer, se separar sempre é um drama, não é uma experiência fácil. Mas assim, a minha mãe se separou do meu pai. Minha mãe era desquitada. Num tempo em que você se separar do marido, era motivo de ser... Apontada. Apontada, é, no colégio. Sabe, a mãe dela é desquitada. Então, a minha mãe era desquitada. Ela enfrentou uma baita de uma barra pra se separar do meu pai. Então, ela já tinha feito isso antes de mim. E eu dizia pra ela, mãe, se der errado, eu vou poder me separar. Esse tempo que não podia se separar... Dizem que os filhos vêm pra ensinar os pais e a Lipa tava um aprendendo com a outra também. Porque eu acredito que ela também foi muito importante em outros quesitos da educação. Ela me ensinou. Ela me ensinou isso. E o feminismo que você hoje, né? Então... Abraça. Ela me ensinou a tomar as decisões não por pressão da sociedade, porque os outros vão pensar de mim. E no fim, na hora daquela decisão tão difícil, ela ficou preocupada que os outros iam pensar que eu era... que ela não era feminista, entendeu? Entendi. Os outros iam pensar que, no fundo, eu me rendia às convenções sociais. Sim, claro que... Então, ela... É a frase do Renato Russo, né? O que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Então, ela tinha essa preocupação. Também era uma época muito fecunda, né? As mulheres estavam começando a entender muito o processo, né? É, eu... Se fosse hoje, talvez, esse conflito não seria tão acentuado. Eu acho que eu teria conflito com a minha mãe de todo jeito. Então, mais outro. Soninha, mas assim, também, de uma certa forma, com 15 anos grávida, você foi apontada também? Como foi isso? Porque você já tinha uma... um... um pé no feminismo com 15 anos. E o curioso é assim, eu estudei num colégio de freiras que só tinha meninas, mas era um colégio progressista. As freiras, elas nos ensinavam uma postura de questionamento em relação à sociedade. A gente... não foi criada pra obedecer, sabe? Porque eu vi uma parte que elas ensinavam, tinha até educação sexual, né? Você acredita? Métodos contraceptivos. isso em 1980, num colégio de freiras. Ou seja, admitindo que a gente não faria, não teria relações sexuais só pra fins reprodutivos. Aham. Que na época é 1980? Então... Revolucionário. Elas... Então, elas nos ensinavam como ter relações, evitando o período fértil. E o que é mais incrível é que elas não faziam a tabelinha super rigorosa, aquela coisa conta 14... Assim, vindo de freiras já seria uma coisa incrível ensinar a tabelinha. Mas era um método avançado em relação a isso porque elas diziam o seguinte, olha, nenhum corpo é igual ao outro. Então, o seu ciclo menstrual não vai ser esse reloginho perfeito, décimo quarto dia, ovulação. Ele pode ser um pouco adiantado, atrasado, o espermatozoide vive mais de um dia, o óvulo dura até cinco dias. Então, tem uma margem de erro aí. e você precisa observar o seu próprio corpo. Você precisa se tocar e examinar o buco cervical. Você acredita? Você precisa conhecer o seu corpo, identificar os sinais do seu corpo para saber se você está entrando num período fértil e aí naqueles dias você vai evitar a relação sexual. Que ótimo. Não é incrível? Então, quando eu apareci grávida no colégio, eu não fui objeto de um julgamento moral, tipo, você não presta, você fez uma coisa errada. Eu fui objeto de um julgamento, assim, tipo, não acredito, você não aprendeu. Tipo, você não... Claro. Você era uma boa aluna. Eu era um mau exemplo por ter engravidado, sabe? Poxa, ela se dá falando trabalho para ensinar as meninas como evitar uma gravidez não planejada. Eu imagino. então foi uma decepção para as freiras, sabe? Mas elas em nenhum momento cogitaram de me expulsar do colégio, de me esconder, mas ficaram decepcionadas comigo, né? E olhando na atualidade, né, Soninha, que seria muito bom se tivesse essas aulas hoje, né? Não é? Conheça o seu corpo, controle... Porque tirar o tom do tabu do sexo é um absurdo. Não é? A gente aprendeu na sétima série eu tinha aula de... Era uma aula de orientação educacional. Fazia a partir da grade, assim, química, matemática, orientação educacional. Era um horário que a gente tinha com uma psicóloga e não tinha prova, não tinha um currículo, assim, era uma aula de discussão, a gente organizava as cadeiras em roda, uma coisa muito, muito avançada, muito diferente. Que massa. E aí a gente falava de sexo, liberdade, responsabilidade, de... Política também, né? De cidadania, de política, de postura em relação ao mundo. Então, elas diziam, qual é o papel de um cristão no mundo? Você vai se conformar com as injustiças? Não foi isso que Cristo ensinou. E você sempre foi muito eloquente, também no colégio dessa época. Ah, ainda que elas davam um espaço, né? Elas davam uma chance. E você sagaz, ia lá e buscava. Tanto que essa experiência de ter filho não te parou, né? Você teve três filhos, né? Tive a Raquel com 16 anos, aí depois de dois anos eu tive a Sarah, ainda do primeiro casamento. É, como eu falei, né? Eu fui feliz sendo criada com irmãos. Então, eu queria que minha filha tivesse essa experiência também. Mas na segunda filha o casamento já estava super deteriorado, já não durou muito depois do nascimento da minha segunda filha, ainda se estendeu um pouquinho. Aí eu me separei, tive o segundo casamento sem filhos, porque ainda estava no trauma, né? A separação com filhos. E foi, não foi pacífico, sabe? A nossa separação foi bem tumultuada. Eu tinha problemas para ver as meninas, para ficar com as meninas porque elas ficaram morando um tempo com o pai. Então, no segundo casamento eu ainda estava assim, eu te amo, adoraria ter um filho com você, mas nunca mais eu quero ter filho. Entendi. E aí veio, depois de 10 anos, o terceiro casamento, também não planejei ter filhos, mas a gente não se empenhou tanto assim em evitar e aí eu tive a Júlia. Que perfeito. Soninha, isso tudo na tua cabeça com esses acontecimentos todos fez com que você viesse a se tornar essa mulher que você é, né? Porque você quebrou paradigmas no colégio porque pelo que eu acompanhei você já era uma pioneira no colégio também. Eu era meio revoltada. E depois teve filhos e normalmente a sociedade mulher que tem filho fala, tá fora do mercado. Você não, você foi e continua a vida. É, mas em função disso mesmo, né? Eu tive meus problemas com a minha mãe e eu tive, né, no colégio, eu terminei o colégio grávida de 7 meses, o que não era o que as freiras considerariam exatamente um bom exemplo, mas elas me deram, né? Apesar do meu descuido, né, de eu ter engravidado no momento em que eu não planejava, mas elas me deram a base, Olha, certo, né? de estrutura, de valores para lidar com dificuldade, que acho que é uma das melhores coisas que a gente pode ensinar os nossos filhos a lidar, né? Lidar com dificuldade. É, porque o sofrimento está aí, né? A gente tem que saber como que encara ele, né? Todo mundo tem problema. Eu passei por uma fase logo que as meninas nasceram, primeiro a Raquel que deu muito trabalho, ela chorava pra caramba, ela morria de cólica, eu imaginei um cenário idílico, né? Vou cuidar da minha filha, mamãe, papai, filhinho. Vou amamentar, a tarde a gente vai passear, nada disso, ela chorava demais de cólica, a gente não tinha dinheiro pra nada, então eu não tinha, eu não tinha nem rádio em casa, não tinha televisão, não tinha máquina de lavar. Então foi tudo muito mais difícil do que eu imaginava, era assim, todo dia, duas horas no tanque lavando fralda de pano, lavando a minha roupa, lavando a roupa do marido, então quando eu tinha 17 anos, eu falei, meu Deus, minha vida é isso, né? Todos aqueles planos, eu ia fazer cinco faculdades, eu cheguei a pensar, eu falei, bom, agora eu não vou fazer mais nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho a menor condição, não tem quem me ajude a cuidar da minha filha, porque minha mãe ficou meio assim, Ah, é? Então se vira. Eu te falei. Né? E eu entrei numa tristeza, assim, aí depois da minha segunda filha, eu tive depressão pós-parto, que é uma, não é tristeza, é muito pior do que isso, né? É uma prostração absurda. O que infelizmente é pouco comentado, né? É, ainda não se fala, não se fala em depressão. Não se fala em depressão, não se fala em esquizofrenia, em bipolaridade, desculpa gente, bipolaridade é tudo meio que nebuloso, tudo isso. Outro dia eu recebi uma artezinha no WhatsApp, tão boa, dizendo assim, meu, depressão não é frescura, sabe? Bipolaridade não é desculpinha pra você. Cara, doença, né? Problemas da saúde mental, eu lembro na depressão, de eu falar assim, gente, dor física é muito mais fácil de suportar do que isso. Porque é palpável, né? Porque essa dor da alma, assim, a dor física, você sabe o que você quer, você quer que a dor passe, né? Então às vezes você aperta, né? Você pressiona, você pede um remédio. A depressão é uma dor que você não quer outra coisa, porque você não quer nada. Você não quer nada, você não quer levantar e ir na cozinha tomar um copo d'água. E ao mesmo tempo se perguntando por que que você tá naquilo, né? É, com as meninas, né? Com as filhas pequenas. Então eu tinha um pouco de, né? A lucidez, assim, de dizer, bom, eu nunca vou me matar, porque eu imagino o que é uma criança crescer, ouvindo dizer assim, ah, sua mãe se matou, né? E eu não quero isso pra elas. Eu não quero que elas cresçam com esse, com esse peso, né? Claro. Mas você não vê sentido nenhum em viver. É uma doença devastadora. Não tem força pra nada. Pra nada. Eu trabalhei muitos pacientes depressivos. Não é fácil, gente. Soninha, vamos fazer um salto aí. E aí você, eu lembro de Soninha, gente, olha a sua revelabilidade. Na MTV. E aí você me fala que teve todo um problema social financeiro, de ordem financeira. E quando eu ouvia a Soninha na MTV, eu falava, ah, essa mulher tá cabida a ganha. Não era nada disso. Nada disso. Nada disso. Eu na MTV, eu entrei como assistente de produção. Aham. E aí eu fui assumindo outras funções lá. Enxerida sempre, né? Metida. Ótimo. Então eu e várias pessoas que entraram na mesma época que eu. A MTV começou muito pequenininha. Então quem chegou lá como assistente de produção, logo teve que assumir outras funções. Porque não tinha equipe. A TV foi crescendo. A equipe não tanto. Então a gente teve que ir aprendendo. Teve que aprender. Dirigir, escrever, ditar, E aí você fazia cinema nessa época. Fazia faculdade de cinema. E então eu acabei virando produtora, coordenadora de produção. E depois eu acumulei também a função de apresentadora. Que chegou até no esporte, né? E também fui parar na mídia esportiva. Então assim, quando eu cheguei a ser apresentadora da MTV, comentarista da ESPN, colunista da Folha, colunista da América Online, ali eu tive uma fase de conforto financeiro. Porque eu tinha quatro empregos. Então meu dinheiro era mais do que suficiente. Mas antes disso, mesmo na MTV, o meu salário, eu fui acumulando funções, mas eu não tinha o salário de apresentadora. Que esse era bom. O meu salário era o de um assistente de produção com acréscimos, sabe? Com alguns bônus. Era pena do nosso, cara. Era sofrido. Eu tô tentando montar aqui na minha cabeça, Soninha lá com essas dificuldades, lá no princípio, te levaram pra Secretaria de Desenvolvimento Social? Você acha que precisa passar pela dificuldade pra saber o que tá fazendo? Não é que precise, mas não tem nada que faça o mesmo efeito, né? Quando você vive algumas coisas na pele, você tem um tipo de conhecimento que não se adquire de outra forma. Então, sim, contribui. Mas não adianta que a gente nunca vai conseguir ter todas as experiências, né? Claro. Então você tem também que tá sempre atento, você tem sempre que escutar as pessoas. O que te indigna, Soninha? A falta de propósito. Quando as coisas se perdem pelo caminho, quando as pessoas já não têm mais em mente por que a gente tá lá. Por que a gente é vereadora, afinal de contas? Por que a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Social? Por que a gente... Por que que você é conselheiro, participativo? É uma coisa que me deixava muito chocada, no primeiro mandato principalmente, ver o quanto as pessoas perdem a noção de por que que a gente tá lá. Você chega lá e parece que aquilo vira um fim em si mesmo, né? Estamos aqui na Câmara. Nosso objetivo é derrotar o adversário. Nosso objetivo é fazer um discurso que cale a boca do cara que fez o discurso antes da gente. E acontece muito isso. Então você fica meio que num campeonato de vixe, assim, sabe? Acontece muito? Acontece muito. Soninha, interessante que você é budista, né? Sou. Então os preceitos do budismo são, assim, as máximas de iluminação, generosidade, caridade. Além de tudo, pelo aspecto da tua vida que você passou, os filhos, toda essa tua trajetória. Quando você chega lá, e aí? Olha, o que... Como que o budismo... Como que você consegue se manter budista dentro desse paralelo que é? Eu já pensei que eu só consigo me manter lá por eu ser budista. Porque se eu não tivesse o que eu aprendi com o tempo, né? As ferramentas que eu tenho hoje para lidar com raiva, com frustração, eu teria desistido. Porque é muito frustrante. E se você espera, por exemplo, né? Algum tipo de reconhecimento, se você fizer a coisa certa, você está no lugar errado. Você não deve contar com isso. Você não deve esperar que os outros sejam justos, que os outros sejam compreensivos, que os outros sejam honestos. Isso é uma coisa que o budismo te ensina. Tipo assim, você tem que fazer o certo, mesmo que o mundo caia na sua cabeça. Mesmo que todo mundo entenda errado. Mesmo que ninguém reconheça. Então, muitas vezes, você... Hoje em dia, menos, viu? Hoje em dia, a Câmara Municipal é um ambiente muito mais amadurecido do que era no meu primeiro mandato em 2005. Você acha por causa da internet que está mais... É possível. É possível. A renovação na Câmara da última vez foi para valer. Às vezes, a renovação é uma troca de pessoas, né? Você troca uma pessoa folclórica por outra pessoa folclórica. Isso não é renovação. É uma mera mudança. Mas a gente teve, de verdade, uma renovação muito grande. A ponto de ter o dobro, mais do que o dobro de mulheres do que tinha antes. A gente passou de cinco para onze mulheres. Nunca tinha passado de seis. E ainda assim, conforme a suplência, sabe? São onze mulheres hoje na Câmara. Ou seja, um em cada cinco parlamentares é mulher. Isso faz uma diferença no ambiente. E é muita gente chegando com a mente desacostumada, com a mente inquieta ainda. Porque esse era um problema. Eu chegava lá e falava, mas, gente, pera, o mundo está caindo lá fora e vocês estão brigando aqui para ver de quem é a culpa. Aí você é vista meio como o ET, sabe? Ah, a boazinha da história. É, antes. Soninha, olha só. É vereadora e secretária de desenvolvimento social, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Você achou que na secretaria você conseguiria abraçar mais essas lacunas? E foi por isso que eu aceitei. E foi por isso que eu aceitei. E qual foi a sua grande frustração quando você chega lá? A frustração foi você... Eu fui escolhida pelo prefeito, né? Portanto, ele confiou em mim. Ele acreditou que eu tinha as qualidades, o conhecimento necessário para ser secretária de assistência social. Mas quando eu cheguei lá, ele não confiava mais em mim. Ele não confiava na minha palavra. Ele não confiava no que eu dizia. Ele achava muito top? Ele tinha... Olha, pelo contrário. Ele achava que eu era... Que eu não enxergava longe o suficiente. Que eu não acreditava como eu deveria. Porque o problema é que ele acreditava em soluções muito simples e muito rápidas. E o secretário adjunto, que seria o meu braço direito, a pessoa com quem eu dividiria o peso, a responsabilidade, as atribuições todas da secretaria, foi alguém escolhido pelo prefeito. E ele não pensava como eu. Então, a gente criou uma divisão ali intransponível. Porque o prefeito me dizia, vamos fazer assim, assado, e vamos tirar todas as pessoas da rua em três meses. Porque a gente vai ter um centro de acolhida maravilhoso. Primeiro mundo. E porque a gente vai arrumar emprego para essas pessoas. Eu tenho contato com as empresas, os empresários que querem contribuir com o bem da cidade. Que foi a ação na Cracolândia que eu lembro, né? Pois é. E eu dizia para ele, prefeito, as pessoas não têm todas condição de assumir uma responsabilidade com um trabalho, com um emprego. Psicologicamente. É, exato. Elas têm problemas. Elas têm problemas de saúde mental. Elas têm problemas de outros costumes, outros modos de viver, outras relações. Então, isso... Assim, o prefeito não confiava mais em mim, não acreditava em mim. Muito pelo contrário. Ele punha em dúvida tudo o que eu dizia. E então, chegou uma hora inevitável que a gente não tinha mais como continuar. Eu sabia que eu ia ser mandada embora. Eu só não sabia quando. Mas eu sabia que... Você já sabia que ia ter um desligamento ali. Ah, certeza. E foi frustrante para você sair e voltar? Ah, foi mega frustrante você mal começar um trabalho e você já ter a avaliação de que o seu trabalho não deu resultado, né? Pô, eu estou começando. Uma coisa estrutural, importante. Você tem que fazer os alicerces, né? Para que o serviço se desenvolva de uma outra maneira. Porque isso é conhecer a complexidade do ser humano. A complexidade do ser humano. Que não dá para ser uma ação imediata com palavras... Com uma receita, claro que não. Com uma receita que se aplique a todo mundo. Não, vem cá, a gente te dá uma acolhida bacana, você se reestrutura e você começa a trabalhar e o trabalho vai te tirar dessa vida. Não, não é assim que funciona. Não é... Quantas pessoas, aliás, tiveram trabalho, acolhida, família, estrutura e hoje estão na rua. Então, não é essa moldura, né? Claro. Empregos, trabalho. Eu imagino você com esse aprofundamento de ideias, sabendo da complexidade, como a gente já falou, do ser humano, lá debatendo com uma pessoa que acredita em frases feitas, no tal empreendedorismo e tudo. É. Então, imagina o choque que foi. Foi bem... Foi muito conflituoso. Foi um... Era um sofrimento. Assim, você está tão perto de ter o poder para fazer as coisas, né? Você está, teoricamente, no lugar em que se tem poder para fazer as coisas acontecerem e não ter poder nenhum, na verdade. Os meus planos não... Até certo ponto foram no mesmo sentido, mas aí chegou uma hora que a gente seguiu, né? Linhas diferentes de pensamento e não teve mais. Eu imagino o soninho. Vamos falar da experiência de escrever o Dizendo a que Veio, Uma Vida Contra o Preconceito. Como foi para você? Quanto tempo você escreveu o livro? Ah, foram... Primeiro foram algumas conversas gravadas, assim. Para eu decidir o que entraria no livro, eu fui entrevistada. Quer dizer, uma pessoa que me convidou primeiro para escrever o livro, ela decidiu que primeiro ela ia me entrevistar, ia colher horas e horas de fita gravada, fazer uma primeira transcrição e entregar para mim. Para que aí eu... Selecionasse. É. Então, por um lado, a seleção dos grandes temas veio a partir do interesse dela, a partir... Ela pontuou, né? A partir de todas as coisas que ela já tinha ouvido a meu respeito, e aí eu aprofundei. E depois, como não adianta, né? Ela era uma ouvinte e o livro é... Você escreveu em primeira pessoa. Eu que escrevi, né? Então, apesar de ter tido esse primeiro filtro, quando voltou para mim, ou melhor, foi um primeiro filtro, né? Aí voltou para mim, aí eu reescrevi. Mas aí foi, sei lá, um mês, né? Ajeitando. Nos horários. Porque quando eu tive acesso, eu achei que você contaria só a história do teu relacionamento, mas aí você faz ali uma mescla de vários momentos da sua vida, né? É. O budismo, MTV, vereadora, até a problemática que foi na secretaria. A gravidez, as minhas filhas. Porque ela, essa, a Isa, né? Que é a editora, ela entrou em contato comigo quando ela leu a história do meu relacionamento com o Paulo. Então, ela leu a história, ela não me conhecia muito, ela é do Rio de Janeiro, não acompanhou, assim, né? Quem é de São Paulo me conhece um pouco melhor. Sim. Então, não acompanhou carreira política, nada. E aí, a partir da história do Paulo, ela achou muito interessante, aí ela deu um Google, né? Começou a querer saber um pouco mais. Sabia que eu tinha trabalhado na MTV, lembrava vagamente a história da TV Cultura e tal. E aí, ela falou, você topa contar a tua história? Então, ela sugeriu que fosse desse jeito, que ela ia me ouvir primeiro. Porque até é uma forma de te manter, não, calma que não... É, é uma forma de saber o que que interessa, né? Não, e o que que interessa pras pessoas saberem da minha vida também, né? Porque sua vida é muito curiosa, eu confesso, viu? A gente olha assim, soninha, a gente tem a imagem do MTV. Eu não sabia da história do seu relacionamento. Vamos falar um pouco sobre isso? É, é. Eu comecei... Eu conheci o Paulo em 2014. Comecinho, fim de 2013, comecinho de 2014, num projeto que a gente fazia com moradores de rua. Projeto de Amigas Minhas do Templo Budista. Nossa, a gente se organizava pra sair fazendo amizade. Esse pessoal pergunta, ah, você tem uma ONG, o que que vocês fazem? A gente faz amizade. Tipo, essa era a nossa ação. É estabelecer, conexão com as pessoas e conhecê-las. E aí, você fazer o que um amigo faz. Às vezes, um amigo não faz nada, a não ser ficar do seu lado. Como é importante. Então, não era uma ONG, claro que a gente gostaria que todas as pessoas vivessem num lugar melhor e em condições melhores, mas a gente não saía pra rua com o intuito de, eu vou tirar você desse lugar, sabe? Eu vou te ajudar. Não, a gente faz amizade. E aí, a partir da amizade, as coisas se desenvolvem de várias maneiras. Então, às vezes, você ajuda o seu amigo a refazer o contato com a família, porque ele queria fazer, mas sozinho não tinha coragem, né? Ligou várias vezes pra família e assim que ele ouviu a voz de alguém, ele desligou o orelhão porque não teve coragem. Então, amigo, amigo é pra essas coisas, pra fazer companhia. Era o CVV, só que na prática ali. É. E aí, você conhece o Paulo. E aí, eu conheci o Paulo, ele numa roda, assim, de amigos, né? Ele nem olhou pra minha cara direito, não me deu muita bola, não. Não, uma vontade, assim, um desprezo, um menino, você não acredita. E eu, mas eu me interessei por ele. Eu achei que ele não era bem, aquela, sabe? Aquela cara de mal, aquela postura. Você enxergou a alma, né? Eu gostei dele. Eu saí daquele dia, saí tocada, assim, sabe? Impressionada por ele, não sabia explicar. Claro que, àquela altura, eu não sabia dizer que aquilo era o começo de um amor por alguém que viria a ser meu companheiro. Mas eu, mas eu fiquei, eu fiquei abalada, assim. Um arrepio de alma. Aí, depois de muitas semanas de idas e vindas, a gente ficou junto. E depois de algum tempo que a gente ficava junto, ficava junto onde? Onde a gente se encontrava, que era na rua. Então, a gente tava junto, namorando ali na rua, né? Até que um dia eu criei coragem e falei, vamos lá pra casa, né? Vamos namorar em casa. Foi difícil, assim. Eu imagino. Pra levar a pessoa pra dentro da sua casa. E sabendo, né? Tudo que... Todo julgamento, toda rejeição. As minhas amigas, né? Que eram daquele trabalho, elas ficavam meio na dúvida. Se eu não tava meio misturando as coisas, sabe? Querendo ajudar e não sabendo separar bem o sentimento. E eu falava pra elas, mas eu gosto de todos eles. Eu gosto do Djalma, do Paulo, do Andrezinho, do Andrezão. Mas é diferente. Eu sei o que eu sinto. É diferente. Não é só a vontade de ajudar alguém. Eu nunca quis levar ninguém pra minha casa. Eu nunca quis assistir televisão abraçado com alguém, né? Por mais que eu goste. É diferente. E aí tem toda a dificuldade, né? Uma história... Uma história tensa. Uma história... Intensa. Eu imagino, né? Intensa. Como você sabe, como você percebe, assim, atrás da câmera. Tem todo um contexto. Pra quem não está acompanhando, né? O meu marido tá ali atrás, gesticulando. Querendo participar. Não foi assim, fia? O meu pai tinha batido na vontade. Ah, esqueci desse detalhe. Tem todo um romance aí, né? Tem, tem. O primeiro... O primeiro dia que a gente ficou junto, eu... Imagina, eu tava apaixonada por ele. Eu queria, né? Abraçar. Claro. Mas ali onde a gente ficava, junto com... Gente, vocês não estão vendo. Todos os nossos amigos, os maloqueiros. Mas é que eu preciso falar. O que eu estou enxergando. Há o orgulho do Paulo olhando pra Soninha e vice-versa, gente. É incrível. A gente, né? Precisei criar uma situação, assim, que eu não ficasse ali no meio... As pessoas podiam confundir. Elas podiam confundir tudo, né? Tipo, o que essas meninas estão fazendo aqui? Vieram ter uma aventura, né? Com morador de rua. Sim. Uma aventura romântica. Eu pedi pra ele me acompanhar até o ponto de ônibus. Aí a gente foi abraçado, assim, conversando. Nasceu o amor ali. Tá bom, Paula? Esse foi só o dia do primeiro beijo ali na rua. Demorou muito tempo até... Que massa essa história. Parecia que eu era... Parecia até que eu era adolescente de novo, porque eu tinha medo de ser pega namorando com ele. O que as pessoas iam pensar de mim, o que iam pensar dele. Eu tinha horror de imaginar. Entendi. Que também iam achar que ele só estava se aproveitando de mim. Que eu era... Sei lá, que eu estava à mercê. Os outros. Sempre os outros, né? Os outros. Por mais que a gente se... Tenta, né? É. Se fortaleça. Mas a gente está muito bem nesse aspecto. Cada vez mais. Tanto que você está aí com o Paulo e os outros ficaram lá pra trás. Soninha Francine, já pensou isso aqui em filme? Ah, seria... Seria um belo long, hein? Seria com emoção. Seria com sobressaltos vários. E se precisar de uma diretora, temos aqui a Renata Freire, que é a diretora do programa Mergulho na Vida, que ia adorar, posso contar essa história, mas isso aí é outra história. A Cláudia, você também não perde uma oportunidade, mas poderia deixar de perder. O livro, ele termina nos dias de hoje, desse ano, da minha experiência com o Paulo. É a mais recente que está no livro, né? E eu falo no livro de como ele se recuperou do alcoolismo, né? Ele fez um tratamento à base de ayahuasca, que foi super bem sucedido, né? Tocou a ele e ele realmente parou de viver em função do álcool, né? Porque a vida na rua gira em torno. O álcool é a liga ali, né? É o que faz parte de todas as relações, de todos os momentos. Então, ele conseguiu deixar de viver em torno do álcool, em torno da pinga. Mas alcoolismo, a gente começou falando de depressão, né? De bipolaridade. Alcoolismo é um problema de saúde muito sério, muito resistente, em que há muitas recidivas, né? Então, mais uma vez, contar para as pessoas que as coisas não dão certo de agora para sempre, né? Felizes daquele ponto em diante, né? Começou difícil e aí um dia teve uma solução e ficou tudo bem. Não, é o eterno tratamento. Felizes para sempre. É uma condição, né? De saúde, mas é uma condição de saúde que gera conflito, né? Se você tem a diabetes, a diabetes não gera conflito. Se você tem outros problemas crônicos. Mas se você tem alcoolismo, é um problema crônico de saúde que gera uma dificuldade constante, né? Exatamente. Então, não é uma história assim, ah, eu vivi muitos problemas e agora está tudo bem. Não, não é linear. É. Tem desafios, né? Desafios sempre. Bora, vamos entrar agora com Soninha Vereadora. Você ficou lá no começo da entrevista, você falou, ai, a gente chega lá e tem aquelas disputas de ego, aquela oratória toda tão eloquente deles que estão lá, seus amigos, e aí eu te pergunto. Soninha Vereadora, o que que na verdade eu posso ansiar de um vereador? Ou de uma vereadora, no caso? Que não perca a visão de pra que que a gente está lá. Então, que uma vereadora, um vereador olhe pro orçamento, por exemplo, e veja o quanto a gente mesmo na Câmara Municipal está consumindo daquele orçamento e quanto falta pra que as políticas públicas e os serviços públicos municipais realmente aconteçam como se deve. A Câmara Municipal custa muito caro pra cidade. E assim, a parte dos vereadores propriamente já foi resolvida uns anos atrás, acho que na gestão do Zé Eduardo Cardoso, quando ele foi presidente da casa, os vereadores em São Paulo não tem praticamente nenhum benefício. Tem o salário e a estrutura do gabinete, que não é pra ele, é pro trabalho. Mas ainda assim, a Câmara Municipal é muito cara. Os salários na Câmara são muito melhores do que os salários no Poder Executivo. Então, eu na Secretaria de Assistência Social, por exemplo, tem duas coordenações que são a de proteção básica e proteção especial. que são responsáveis por centenas de serviços socioassistenciais pra criança e adolescente, mulheres vítimas de violência, idosos, pessoas em situação de rua. O salário dessas coordenadoras é menor do que de um assessor parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, entendeu? Que discrepância, Soninho. Daqui a dois anos tem de novo eleição pra vereador, né? Você vai ser candidata de novo? Eu quero ser vereadora mais uma vez, sim. Perfeito. O que eu mais quero na política... Pra dar uma continuidade alguma... O que eu mais quero é ser prefeita. Mas como isso não é tão fácil, talvez eu nunca seja, então eu quero ser vereadora, no mínimo, mais um mandato. Quero... não digo concluir, né? Mas quero dar andamento a alguns projetos. Um dos projetos que a gente trabalha no mandato, por exemplo, é o Rio Pinheiros. Trabalhar pela despoluição do Rio Pinheiros. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pela sua participação. Adorei. Obrigada pelos seus livros. Gratidão. Eu ainda não li todos. Eu ainda preciso concluir. Eu gostei muito, gente. Então, se vocês ainda não conhecem, tá aqui o nosso... Da Soninha Francine, a vereadora de São Paulo, dizendo a que veio uma vida contra o preconceito. Obrigada. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá. Deixe seu like, se inscrevam, compartilhem e divulguem. Desculpem MARK 1850, Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.